Caralha! Esse discurso vagabundo, mentiroso! Eu entrei na justiça porque eles vagabundo, também que eles vieram, eu não tenho dinheiro para pagar os funcionários, eles pegaram, pagaram pelo receitor, tinha que pagar que até ele ganhou, e faltou o dinheiro! Ele tá falando da Oeste, a Rodrigo, a oportunidade, que não foi parte do Oeste. O dinheiro é o Oeste, é só esse que eu falo, é tutoria, fiado, pagatinho! Caralha! Esse discurso vagabundo, mentiroso! Eu entrei na justiça porque eles vagabundo, também que eles vieram, eu não tenho dinheiro para pagar os funcionários, eles pegaram, pagaram pelo receitor, tinha que pagar que até ele ganhou, e faltou o dinheiro! Ele tá falando da Oeste, a Rodrigo, a oportunidade, que não foi parte do Oeste. Só o dinheiro é o Oeste, é só esse que eu falo, é tutoria, fiado, pagatinho! Caralha! Esse discurso vagabundo, mentiroso! Eu entrei na justiça porque eles vagabundo, também que eles vieram, eu não tenho dinheiro para pagar os funcionários, eles pegaram, pagaram pelo receitor, tinha que pagar que até eu não tenho dinheiro, e faltou o dinheiro! Ele tá falando da Oeste, a Rodrigo, a oportunidade, que não foi parte do Oeste. O dinheiro é o Oeste, é só esse que eu falo, é tutoria, fiado, pagatinho! Aplausos Aplausos Aplausos